A Malvazia Fina A Malvazia Fina aqui, como o Sr. Engenheiro não sei se já disse, eu não queria repetir, tem uma característica, dá-se muito bem, o clima, a altitude e o solo é adequado à casta Malvazia Fina. No Douro a Malvazia Fina já não se dá tão bem, já se dá melhor o biozinho e o ravigato ou o Moscatel Galego. O terroir da Malvazia é especificamente o adequado numa zona de altitude. Essa mesma casta Malvazia Fina que está divulgada por todo o país, numa zona quente como o Douro ou no Alentejo, amadurece mais cedo e não fica com a acidez volátil que deve ter o vinho. E as características vinícolas são diferentes, a parte tecnológica pode ser a mesma, mas o produto de base inicial é diferente porque o clima de altitude dá-lhe e o solo de origem granítica. Também é importante, melhor precisamente, para conduzir esse espumante de alta qualidade e os vinhoes brancos que constituem a matéria base do espumante, sendo a casta Rainha, neste caso, o Malvazia Fina. Também há outras castas importantes, que é o caso do Verdelho e a Códiga e tal. Agora, no Douro, que é uma zona mais grande, porém, tem umas castas distintas, o Viozinho, o Rabi e Gato, dentro das castas Brancas, que não as utilizamos aqui, porque aqui não se adaptariam nas mesmas condições. A Códiga e Gato, dentro das castas Brancas, que não as utilizamos aqui, a Códiga e Gato, dentro das castas Brancas, que não as utilizamos aqui para um Mundo de F vancê. A combinativa é de maçãs e de vinho. E de vinho. E de compra e venda. Fecho-me essa porta ao Sérgio Ney. Vamos, então, em frente. Só espumantes. Vinhos tranquilos, não temos aqui. A cooperativa é só de espumantes? Não, espumantes e vinhos tranquilos. Os espumantes são todos métodos tradicionais? Sim, todo método clássico. Método champanoase, não é? Sim. E vocês usam aqueles giropaletes? Não, nós não utilizamos giropaletes. Trabalhamos sem remoage. Trabalhamos com leveduras oleofilizadas. Vou lhe mostrar. Nós trabalhamos aqui com salginato sódio de tássio, que aglutinam tudo o que está aqui. Então não tem remoagem? Não, não é necessário. Elas estão aqui e estas bilis atraem tudo que é lixo, digamos assim. São borras, impurezas que estiverem dentro da garrafa, são atraídas por estas leveduras, o que evita que elas se colem à parede da garrafa. Sim. Ou seja, não se colando à parede da garrafa, não há necessidade de estar a remover. É um processo caro. Mas remover não deixa mais o sabor da levedura do vinho? Não, não, não. Se deixasse, se fosse assim, como dizem, nós não ganhávamos prémios e não crescíamos como crescemos. Mas se não fosse assim, a champanhe usaria esse método também? Não, mas usam. Na região de champanhe, muitas das cabos em champanhe, já trabalham com leveduras sólidas. Mas é obrigatório a remoagem, tanto com girapallets como sem girapallets. Não, isso era antigamente, agora já não. Muitas das cabos francesas, na região de champanhe, não utilizam leveduras líquidas, utilizam leveduras sólidas. O método antigo vai tender a desaparecer. Porquê? Porque tem um grande... Quem tem estrutura já montada, com os chamados girapallets, mantém. Quem está a começar de novo e depois utiliza a outra levedura porque paga dinheiro pelas leveduras, mas ganha em mão de obra e em espaço. Está a ver? Nós tínhamos o volume de... Já vemos no milhão e setecentas mil garrafas. Se tivéssemos ter aqui os autómatos era muito complicado. Portanto, tínhamos espaço para isto. Quantas garrafas são produzidas? Este ano, um milhão e setecentas mil. Um milhão e setecentas mil? Sim, fizemos. E quantos cooperados? Temos à volta de mil, eram mil e quatrocentos, com obrigatoriedade agora imposta por regras novas e com idades muito avançadas. Temos, neste momento, 980 sócios cooperativistas, portanto, cooperantes da cooperativa Águia do Tava, nas duas adegas, nesta e na de Armamãe. E o que que dá mais dinheiro, o vinho ou a maçã? O vinho, o vinho. O vinho? É. Vamos lá ver. Um bom, um bom. Um bom, um bom. Neste momento, para 18 países. Estamos na China, o maior país, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e a Rússia. Estamos a tentar. Já tivemos grandes negócios na Rússia. Com esta história dos boicotes perdemos negócio, mas estamos na Lituânia, na Suíça, em França, na altura do chamado Natal para o mercado da saudade. Sim. Temos lá muitos imigrantes, compram-nos muito. Pronto, África do Sul, alguma coisita, Ipera, a China já disse, Bangladesh, Ipera, as Filipinas, que são os países que estão mais ou menos lá. E, às vezes, ganhamos. Aí, de dois em dois anos, ganhamos uma candidatura ao Canadá, que é através de... Do governo. Exatamente. Pronto, aqui é uma sala onde fazemos provas e alguns almoços e jantares. Na mitigation, vamos lá. Tchau! Tchau! Obrigado por assistir.